Sim, Beto Carreiro e seu inseparável faísca continuam aqui. Eu sou Marina Valle e estou no município de Penha, Santa Catarina. Venha conhecer o Beto Carreiro World. Isto aqui era uma fazenda, a fazenda plantava-se arroz, mandioca, cana e nós fomos adquirindo pedaços, além da fazenda e resolvemos transformar isso aqui num parque. Bom dia, meu nome é Ronaldo e vou mostrar para vocês as principais atrações do parque. Vamos lá? Essa é a Big Tower, ela tem 100 metros de altura, é a quinta maior torno do mundo e é a melhor natação do parque. Estamos aqui no nosso zoológico com mais de 700 animais. Aqui você pode ver a Baby e a Lady. A Baby vai fazer o show que eu convido vocês para virem comigo agora. Ali no Oeste Selvagem, encontrei uma figurinha carimbada do parque. Meu nome é Billy de Kida e é a estrela do parque do Beto Carreiro. Olha a minha fama de que tal. Um dia Deus me deu chapéu, um cavalo e um sonho. Então, venha conhecer o meu sonho. Não é, Faísca? 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 O que é isso?